Fala aí meus queridos, aqui é o João e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de Fortnite, mano, seguinte, finalmente Season 8, então ó rapaziada, não se esqueçam de me apoiar na loja, meu nick é Joãozinho, tá ok, com 0 no final, tudo maiúsculo, e mano, eu ainda não vi nada de, tipo, anormal, só simplesmente ali, vi a tela de carregamento, não entrei no jogo, tá, pra não ter nenhuma surpresa, porque eu quero ter toda a reação aqui com vocês, então bora clicar aqui em Battle Royale, nossa mano, já travou, provavelmente vai vir alguma coisa, essa foi a tela de carregamento, carregamento que eu vi, que tem um cachorrinho ali, uma banana, um tigre, ó lá, provavelmente esse skin vai ter no jogo, nossa, olha os peixes, o... lá no pico polar, o rei do gelo, mano, que da hora, tem toda uma historinha, mano, que bagulho louco, o rei do fogo, o rei do fogo, se essa skin lançar do rei do fogo vai ser massa rapaziada, rei do fogo, rei do gelo e pirata, e aí? que da hora, mano, que da hora, que da hora, bom, eu acho que a gente ganhou skin do... o estilo do... do peixonalto, acho que era esse o nome da skin, já ganhamos aqui 50 estrelas, próximo item, próximo item, nossa, a gente ganhou, o que que é isso? Um banner pra segurar na mão, mano? Isso aqui é o que? Ragnarok sem ombreira? Ok, também não entendi o que que é, mas depois a gente vai dar uma olhada, e bom, a gente, obviamente, é, ganhou o passe de batalha, né, porque já tava predito na outra season, calma aí... Ah, tá aqui, mano, eu tenho que resgatar pra poder ganhar, que da hora, mas deixa eu ver uma coisa aqui, eu ganhei o negócio no Ragnarok, eita, calma aí, a gente tem que vir aqui editar estilo... Ah, nossa, qual que é a diferença desse... Ah, tá, é que ele brilha, tá, não entendi, mas tudo bem, a gente ganhou também uma quedinha aqui, eu tinha marcado algumas que eu achava como favorita, a gente ganhou a quedinha do banner, que provavelmente eu não vou usar, a gente ganhou uma dança? Ah, não, a gente ganhou um negócio escrito GG, uma tela de carregamento do Kraken, que eu achei da hora, Cães do Mar, mas, mano, a gente tem aqui o passe de batalha, que propriamente dito na outra season, é, foi, foi gratuito, então, tipo, se você concluiu todas as missões... Nossa, as missões mudaram, mano! Disponível com o passe da ilha, tá, isso aqui são as missões, desafios diários, ok, semana 1, até semana 10, aqui tá as coisas que a gente tem que fazer, coração negro, que é o pirata, mano, olha essa, olha essa picareta do povo, daorinha, nossa, ele fica esqueletoide, mano! Eu tenho, mano, eu tenho certeza que o Mycola vai gostar dessas skins aqui, mas tudo bem, ele fica todo esqueleto, daorinha, tem o do ninja aqui, eu achei que o ninja ele ia virar um dragão aqui, mano! Nossa Senhora, isso aqui também eu já não entendi, não, tipo, aqui é esquentar da hora! Aqui é esquentar massa, tipo, todo de ninjão, mas isso aqui, rapaziada, é um dragão, mano! É um dragão, tem da Rainha do Gelo, que eu ainda não consegui completar, mas tudo bem, mano, bem da hora, eventos aqui não mudou nada, vixero não, loja de item... Ahn, só tem isso aqui... É, não vou comprar isso daqui... Basicamente não mudou nada, rapaziada! Então, ó, vocês que vão comprar as coisas agora nessa Season, não se esqueçam de vir aqui, apoiar o criador Joãozinho, aceitar, e nisso você vai estar me apoiando, tá ok? Mas aqui temos o passo de batalha, onde a gente pode resgatar ele, e vamos lá, dar uma olhada, ver o que a gente ganhou aqui logo de começo, ver quais são as skins, vamos lá, mano, Season 8, próximo item... XP, XP, a gente ganhou a skin do Coração Negro, tudo bem, a gente ganhou a skin do Híbrido, ganhamos as missões dele, aqui temos o negócio das skins de arma, beleza, vamos ver se tem aqui... Olha, tem canhão... M4... Mano, não é tão bonito não, mas enfim, a gente tem essa mochila da Naja, temos aqui esse símbolo do polvo, aqui um emoji do sol, mais XP, uma tela de carregamento, aqui a gente consegue 200 V-Bucks, temos uma música, mais um emoji, mais um emoji, aqui temos um... Olá, amigo! Oh, daorinha, parece que ele tá sorrindo, mano, que show! Temos essa asa delta da serpente, serpente dos céus, até que é bonitinha, continuamos aqui com mais um emoji, XP, V-Bucks, isso aqui é o logozinho, como é que é o nome disso aqui? É o logozinho que fica no estandarte, exatamente, é o logozinho que vai aqui, não sei como é que é o nome disso, mas aqui temos, deixa eu ver, temos o cachorrinho de madeira, mano, que da hora, velho, que bonitinho, mano, achei fofo, velho, achei bem fofo. E aqui a gente tem um piche, uma quedinha que tem uns matinhos na mão, daorinha, eu curti, mano, calma aí, deixa eu ver, que daorinha, daorinha, mano, não é tão ruim não. Aqui temos uma mochila, de grátis, então, pra você que não... Mano, acho que todo mundo vai conseguir o passo de batalha nessa season, quem não for, compra, que vale muito a pena. Então, aqui você já consegue a mochilinha. Aqui temos a skin da Cascavel, mano, que é provavelmente da mulher que... É aquela mochila, e aquela asa delta tem a ver com essa mulher, parece ser uma mulher que doma as cobras. Mais XP, emojizinho, um piche aqui, uma bola que cante, que deve ser aquelas bolinhas que você pega naquela máquina por um real. Sem V-Bucks, aqui temos madeira flutuante, será que é massa isso aqui? Parece ser daora, mano, ou não? É só o canhãozão ali que fica bonito. Ainda preciso ver como é que vai ser essa do canhão. Aqui temos mais um negócio, enfim, uma tela de carregamento, uma azadeltinha bem simples, uma dança, conga, conga. Gostei da musiquinha, mano. Pra eu gostar de uma dança, eu tenho que gostar da música, tá ligado? Aqui temos mais um emoji, mais 200 V-Bucks, XP. Aqui temos outro... Temos o estilo, nossa, mano, piratinha. Ô, tá muito bonitinho, rapaziada. Tá muito show, show. Aqui temos mais um piche. Aqui temos o fantasma agórico, que é mais um... algo assim de assombração, acho. Madeira da serpente, que é a picareta daquela mulher. Aqui temos mais um negócio lá de stand-up. Aqui temos chave voadora. Ela é reativa. Tudo bem. Ok. Aqui temos uma terceira top ali dando o show dela. Mais XP, V-Bucks. Aqui mais um simbolozinho lá. E temos esse... Mano, esse papel mó louco. Será que fica massa as skins? Não, mano. Tá pra lançar alguma que fique da hora ainda, hein, mano. Eu ultimamente ando utilizando... Deixa eu ver. Eu ando utilizando a rosa. Mas, tipo, eu não ando ligando tanto pra isso, não. Porque as que tão vindo, mano, não tão muito do agrado, não. Mas, enfim. Aqui temos uma pichação do cachorro. Um K de XP. Temos... É uma dancha chamada Entediante. E aqui temos a bananinha, mano. Embananado. Mano, uma skin de banana, velho. Qual que é o sentido? Meu Deus do céu. Mas, tudo bem. Aqui temos mais um Piche XP. O simbolozinho lá. Aqui temos o papel de parede. Que parece que tem três aqui. Porque tem um estagiozinho dele aqui. Do híbrido. Que é o dragãozão lá. Temos a rapose... Eu ia falar que era um gato. Mas é uma raposa, tá, gente? Aqui temos mais um emoji. Uma pichação. Outra música. E uma picareta. Provavelmente deve ser a picareta do... Do... Do poderoso que tá lá no final. Que é a skin da Season. Mas vamos lá. Outro... Mano, símbolo de barata, velho. What up? Mano, enfim. Aqui temos 5% fortalecimento XP. Quando você joga com um amigo. Um GG numa... Numa... Como é que é o nome disso aqui? Como é que é o nome disso? Mano, eu esqueci. Água Viva. Aqui tem... Ó, esse aqui parece ser da hora, mano. Lava. Curte, curte. Vamos ver buquezinhos. Nossa, esse aqui tem cara de ser feio na arma, mano. Olha... Velho. Ele lança... Mano, lança um negócio que seja massa. Mano, as skins de arma nessa Season não tão legal. É... Continuando mais um card XP. Um negócio de rabo de sereia. Uma pichação é o fim. The end is night. O que que é night? Eu não sei. Mano, na moral que eu gostei dessa dança. Nanananananananananana. Mano, que da hora, velho. Bom, aqui temos mais XP. Um... Uma tela de carregamento com várias pichações. Mais um card XP. Outra skin da raposinha. Bonitinho, uma pichação. Sem V-Bucks. Outro emojizinho. E aqui temos a skin da brasa, mano. Provavelmente é a mulher do rei do fogo, tá? É... Não achei muito da hora, mas tudo bem. Aqui temos mais um logozinho. Mais um negócio pra você colocar lá no seu... No seu estandarte. Mais 5% Fortalement XP. Essa tela de carregamento. Um piche. Sem V-Bucks. Isso daqui, mano. Parece a roupa dos Flintstones, velho. Vamos ver. Mano, não tá bonito, velho. Rapaziada, faz uma skin, por favor. Um emojizinho. O Masadel tinha da hora. Com o polvinho ali, mano. Curte. Olha que da hora, mano. Eu acho bem da hora essas coisinhas. Mais uma pichação. 10% de Fortalecimento de XP. Sem V-Bucks. O Cachorrinho Cold, mano. Da hora. Chave Mestra. Aqui... Mano... Que feio isso daqui, rapaziada. Não gostei, não. Coisinha da Lhama. E essa skin aqui. Chave Mestra. Que eu tenho certeza que o Marcola vai gostar, mano. Da hora essa skin. Só não sei se ela muda. Muda. Tem as coisas pra mudar ali. Mas não dá pra gente ver qual que é. Enfim. Aqui a gente tem mais 5% de XP com amigo. Um emojizinho. Uma pichação. Sem TV Bucks. É... Uma... Um... Essa dança. Mestre do Bambolê. Não curti muito. E continuamos aqui. Temos mais 10% de XP. Sem V-Bucks. E esse daqui. Tem cara de ser da hora, mano. Vamos torcer pra... Olha. Olha. Assim, eu não sei. Vou ter que ver em game, mas parece ser bonitinho. Temos aqui o Chave Mestra Mascarado. Que é aquele cara lá com a coisa do gatinho. E por final. Temos a skin do luxo. Ó. Vamos ver o que tem de diferente. Nada, mano. É sério que é só isso? Tudo bem. Eu queria ver as missões pra ver o que ia acontecer. Mas não apareceu nada. Vamos ver se aqui aparece da Chave Mestra. Não aparece. Porque é editável. Isso aqui a gente consegue ver alguma coisa também? Não, rapaziada. Será que a gente... Né. Também nem aparece os desafios. A gente tem que liberar o personagem pra conseguir aparecer os desafios. Mas que show, mano. Que show. Concluiu 55 desafios semanais. Pra fazer as coisas. Mas, mano. Tá da hora. Até o passo de batalha. Acredito que não foi um dos melhores. Tem as skins aqui do Híbrido. E do Coração Negro. Eu não acredito que seja um dos melhores passos de batalha. Mas, ó. Equipe Tumulto. Esquadrões. Parquinho tá aqui. 50 vs 50. Não tá tendo... Tá tendo só solo e squad. E, mano. Mudou um pouquinho aqui o layout. Mas... Vamos ver. Vamos... Vamos entender como é que tá funcionando a Season. Gostei. Tipo assim. É de graça. Mas o passo de batalha não vê aquelas coisas. Pelo menos é o que eu penso. Tem bastante skin aqui que não tá legal. Tem outras que tão legal. Mas com o tempo aí a gente libera o passo de batalha. Descobre as coisas. E, enfim, mano. Tem 69 dias pra acabar a Season. Vamos lá. O Híbrido ali mudando. Mas, enfim, rapaziada. Esse foi o vídeo mostrando um pouquinho do passo de batalha. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou. Deixa o seu like. Se inscreve. Se você não é inscrito. E até o próximo vídeo. Eu vou indo nessa. Um beijão no coração de vocês. Um abraço. Até a próxima. Falou. Tchau. E fui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho